Se tem você comigo, o amor é meu Se tiver em casa, não é sorte, cheio de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora E tem um cd, tem um cuidado, comi o forró, viu? Minha amor, por favor, mancha Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, tu me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Foi bem bailado, foi dançar e sol de cor Vou demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheio de beijo